Come cotas, DARF, tributação na fonte. Existem vários modos de você pagar imposto de renda sobre os seus investimentos, isso mesmo. Você já paga imposto quando você vai comprar alguma coisa, quando você adquire algum tipo de prestação de serviço, você paga imposto também quando você está colocando o seu tão suado dinheiro para trabalhar para você. E nesse vídeo você vai ver quais são as formas que isso acontece e quais formas você precisa atuar para se regularizar perante a receita e quais as formas você pode ficar mais tranquilo ali, que ela é feita de maneira automática. E obviamente eu quero que você entenda cada uma delas e o que pode ou não ser vantajoso em cada um dos casos de investimentos. Bora lá? Olha só, quando o assunto é investimento, a gente precisa entender que o recolhimento do imposto de renda, primeiro, ele só acontece sobre ganhos. Eu entendo que tem muitas pessoas que ainda tem dúvida, né? e fala, poxa Gui, eu comprei um título público, estava sendo negociado a R$100, aí eu fui e vendi ele a R$99 depois de um ano, né? E acontece, tá gente? Poxa, tem que pagar imposto de renda? Não, né pessoal? Imposto de renda é só sobre o lucro, tá? Então é só sobre valorização. Que valorização é essa, Gui? Sobre valorização nominal, valorização real, né? Descontar da inflação, valorização nominal. E esse é um problema sério, né? Porque pensa só, você foi lá, investiu R$100 em um título de renda fixa, vamos supor. Aí ele se valorizou, ele foi pra R$150 depois, digamos, dois anos. Você fala, show de bola. Eu tenho 50% de valorização, né Gui? Tô ganhando 50% de dinheiro, certo? E se eu te dissesse que a inflação nesse período foi de 60%? O que é que ia acontecer? Eu não ia pagar imposto de renda, né Gui? Porque a inflação, ou seja, eu perdi mais poder de compra do que ganhei em valorização, certo? Não vou pagar imposto de renda, errado. Você paga imposto de renda sobre a valorização nominal, né? O que torna a inflação ainda mais prejudicial pra você. Que é um consumidor, uma consumidora que gasta seu dinheiro com produtos, bens, serviços, né? Então já paga imposto de renda quando recebe a renda, quando adquire algum produto. E depois, investe uma grana, guarda, deixa de consumir e ainda paga imposto de renda. Mesmo que você perdeu o poder de compra no investimento. Doideira, né? Mas é assim que funciona. Ou seja, você teve 150 e um investimento de renda fixa, você pagaria quanto? 15% de imposto sobre o lucro auferido, né? Você teve um lucro aqui de 50 reais, 15% disso daqui vai dar mais ou menos 7,5. Ou seja, seu investimento líquido seria de 142,50. Lembrando, se a inflação foi 60%, só pra manter o poder de compra desses seus 100 reais lá atrás, hoje você deveria ter 160. Você fala, pô, Gui, então não vale a pena investir em renda fixa? Esse é um cenário hipotético. Tô colocando aqui inflação de 60% em dois anos. Mas isso pode acontecer em períodos de tempo mais curto, tá? Só tô aqui ressaltando pra você. Depois disso, a gente precisa lembrar que existem três maneiras de a gente pagar imposto de renda sobre os nossos investimentos, basicamente. A primeira dessas maneiras é quando a gente paga na fonte. Na fonte é quando, por exemplo, você compra um título público, compra um CDB, compra uma LCI, uma LCA, um título de renda fixa, basicamente. Esse ativo vence ou você vende ele antes do vencimento. E, na hora que o dinheiro cai na sua conta, pingou o dinheiro na sua conta, ele já cai líquido de imposto de renda. Quem fez o cálculo e o pagamento do imposto pra você foi a sua corretora. Isso é o que a gente chama de tributação na fonte. É importante a gente lembrar que quando o assunto é renda fixa, a gente tem alíquotas de imposto de diferentes tamanhos. Então, a gente fala em um investimento de até seis meses, ou melhor, 180 dias, mas vou colocar aqui seis meses, 180 dias. A gente tem uma alíquota de imposto de renda sobre os lucros oferidos de 22,5%. Aí a gente tem aqui outro prazo, né, entre 180 dias e 360 dias, na verdade, entre 181 dias e 360 dias, a gente tem uma alíquota de 20%. Ô Gui, coloquei 100 reais, vou resgatar 120, no meio desse período, 190 dias aqui. Qual que é a alíquota de imposto de renda? 20% sobre o quê? Sobre os 120? Não, somente sobre o ganho, sobre esses 20 reais que você teve de valorização. Então, 20% de 20 dá 4, então você receberia aqui líquido de imposto de renda, 116 reais nesse investimento. Perfeito? Nesse período, entre 181 e 360 dias. Minha letra é feia demais, fiz muito caderno de caligrafia, mas não deu muito certo. Próxima janela é a janela de 361 dias e 720 dias, que a gente tá falando basicamente de dois anos. Se tiver entre período de 1 e 2 anos, a sua alíquota vai para 17,5%. E passou maior do que 720 dias, a gente vai para uma alíquota de 15% de imposto de renda sobre os lucros. Então a gente começa aqui em 22,5%, vai para 20, 17,5% e a alíquota mínima nos investimentos de renda fixa de 15%. Isso para a tributação na fonte, beleza? Mas não é só desta maneira que ativos pagam imposto de renda, não é só recolhimento na fonte. A gente tem um outro formato, que é o famoso Come-Cotas. Tem esse nome aqui, né, que não nos diz muita coisa, né, mas o que é o Come-Cotas? É o imposto de renda que é cobrado semestralmente sobre a rentabilidade nos fundos de investimento. E eu vou te explicar porque ele tem esse nome Come-Cotas, tá? Mas antes, deixa eu te falar uma coisa. Quais que são os fundos de investimento que pagam esse imposto, né, que sofrem incidência do famoso Come-Cotas? Fundos multimercados, que eu coloco aqui como MM, fundos de renda fixa e fundos cambiais. Basicamente, esses caras aqui sofrem incidência do famoso Come-Cotas, tá bom? Qual que é a alíquota de imposto de renda, incidente sobre fundos de investimento, esses daqui que a gente falou, né, que sofrem incidência do famoso Come-Cotas? Olha, ela pode ser de 15%. E quanto que ela é de 15%? Para os fundos de longo prazo, que tem um prazo médio de duração dos investimentos ali de dois anos ou mais, e de 20% para fundos de curto prazo, que tem um prazo médio de vencimento dos ativos lá dentro de dois anos ou menos, tá? Basicamente, essa regrinha para a alíquota de imposto de renda dos fundos de investimento, que é cobrado através do Come-Cotas. Como é que funciona o Come-Cotas e por que ele tem esse nome? Vamos lá. Cada pedacinho de um fundo de investimento, ele é dividido em pequenos pedaços. Esses pequenos pedaços, eles são o que chamamos de cota. Cada cota é negociada por um valor. Poxa, vamos supor aqui que seja um valor de R$1. Então vamos supor que você aqui, no dia de hoje, vai e compre 100 pedacinhos ou 100 cotas desse fundo de investimento, que é um fundo de renda fixa, no nosso exemplo de curto prazo. Detalhe, tem uma alíquota então de 20% de imposto de renda sobre os lucros, tá certo? Então você vai comprar aqui R$100, que equivalem a 100 cotas desse fundo de investimento de renda fixa. Passou, por exemplo, 6 meses e aí o valor dessas cotas se valorizou para R$110. Então cada cota antes custava R$1. Agora, se você tem as mesmas 100 cotas, e essas 100 cotas valem R$110, o que aconteceu? Cada cota vale R$1,10. Você teve aqui no total R$10 de lucro. Quanto que você vai pagar de imposto de renda? Vou pagar de imposto de renda 20% sobre os lucros auferidos. Por quê? Porque é um fundo de renda fixa de curto prazo. 20% de lucro, o que acontece aqui? Vou pagar, então, R$2 de imposto. Olha o que acontece, R$2 equivalem a quantas cotas desse fundo de investimento? Duas, mais ou menos. Então o que acontece quando você vai pagar o imposto de renda através de fundos de investimento? Você vai ver aqui que o número de cotas investidas que você tem cai pra quanto? 98. Por quê? Você tá pagando aqui R$2 de imposto de renda, tá? Então pra isso você vai ter que vender automaticamente duas cotas pra arcar com o imposto de renda devido nesse período aqui, ó, de seis meses. E é por isso que quando você tem um fundo de investimento e paga imposto de renda de seis em seis meses, você olha no valor investido e tem um valor menor do que o que você efetivamente colocou. Por quê? Porque você pagou com cotas do fundo de investimento, tá? Então é como se você tivesse lá no passado aplicado um pouco menos. É basicamente essa ideia. Ô Gui, quando que ocorre o pagamento, ou seja, a cobrança do comicotas? Dois meses do ano. Novembro e maio. Não sei por que eu falei novembro primeiro, mas é novembro e maio, beleza? De seis em seis meses. E esse é um dos pontos, olha só, que são muito mencionados, né, pelo mercado, pelos investidores, pelos analistas de investimento, que dizem o seguinte, olha, investir em fundo de investimento é desvantajoso por conta do comicotas. E por que que ele pode ser desvantajoso do ponto de vista de rentabilidade, né? Vamos supor que você tenha uma carteira de investimentos dentro de um fundo e que você tenha exatamente a mesma carteira através da sua carteira da corretora. Você tem a carteira de ações, vamos supor, e ela vai se valorizando dessa maneira. O que que acontece com a mesma carteira de ações, só que dentro de um fundo de investimento? Ela tá aqui se valorizando, tal, chega aqui, comicotas. Perdeu um pouquinho. Aí ela tá lá se valorizando, ó, comicotas. Aí tá lá se valorizando, ó, comicotas. Tá lá se valorizando, comicotas. Então, se você conseguisse replicar exatamente duas carteiras de investimento, de ações aqui, no nosso caso, dentro de um fundo de investimento e dentro de uma carteira na corretora, seria mais vantajoso você fazer através da carteira da corretora. Não só pela taxa de administração, né, que você paga dentro de um fundo de investimento, mas também por esse fator comicotas, né? Que ele reduz um pouco o poder desses juros compostos, né? Já que de seis em seis meses ele vai tirando um pedacinho dos seus lucros ali. A defesa do pessoal de fundos de investimento, né? Que, poxa, quando você tem seu dinheiro em um fundo de investimento, você tem uma equipe de especialistas com décadas de experiência no mercado, pessoas muito bem capacitadas e que vão selecionar ações melhor do que você por conta própria. Mas, basicamente, esse é um fator curioso se você conseguisse replicar a carteira de um fundo de investimento na sua corretora, tá bom? Seria bem mais vantajoso ter na sua corretora. Além da taxa de administração, tem o fator comicotas que pesa muito. Fui tributado na fonte dos meus investimentos em renda fixa. Paguei comicotas. Preciso pagar imposto de renda depois? Não, não precisa, tá? Mas isso não significa que você não tenha que declarar isso na sua declaração anual do imposto de renda. Tem que colocar lá o informe de rendimento, tudo, né? Da sua corretora, vai estar lá tudo certinho. Mas você não precisa pagar mais imposto. Não precisa gerar mais DARF, nem nada. E o terceiro modo de arrecadação, de pagar, né? Arrecadação para o governo, para a Receita Federal. Mas a gente pagar imposto de renda é a famosa e temida, não deveria ser tão temida assim, DARF, que é o documento de arrecadação da Receita Federal. Qual que é o ponto? Aqui, né, a gente falou de ativos de renda fixa, pagamento na fonte, de fundo de investimento. E aqui a gente tá falando de ativos, né, de investimentos que são negociados em Bolsa. Então, quando você tem um lucro com ativo negociado em Bolsa, então pode ser uma ação, pode ser, por exemplo, um fundo imobiliário, pode ser um derivativo, né? E aí, esse derivativo aqui entra muita coisa, pode ser uma opção, pode ser um derivativo de moeda, de câmbio e tudo mais, tem vários, futuro, tá? Então, derivativo entra tudo aqui. Tudo que é negociado em Bolsa, quando você tem um lucro, tá certo? Você precisa emitir uma DARF, um documento de arrecadação de Receitas Federais. Qual que é a chatice aqui? Poxa, a emissão da DARF e o pagamento, obviamente, né, são de responsabilidade de você, investidor ou investidora. E aqui, quando o assunto, né, são ativos negociados em Bolsa, a gente precisa só tomar um pouquinho de cuidado. Quando a gente tá falando de lucro em ação, se você não ultrapassar a venda mensal de 20 mil reais em ações, aqui não lucro, tá? Tô falando que você vendeu 20 mil reais em ações, você não precisa emitir DARF. Então, você não precisa recolher imposto de renda. Se a venda de ações ultrapassar o valor de 20 mil reais por mês, aí você precisa emitir DARF. Ah, Gui, fiz uma operação de day trade em ação. Acho que você tá indo no caminho errado, tá? Mas se você fez, você vai pagar uma alíquota de imposto de renda de 20%. Vai ter que emitir DARF. Então, 20% sobre os lucros aferidos, né? Se você só tem prejuízo em day trade, aí não precisa pagar imposto de renda. Tá? Olha que beleza. Tinha prejuízo? Não paga imposto de renda, né? E fundo imobiliário? Fundo imobiliário, você tem que pagar imposto de renda sobre qualquer ganho de capital. O que é ganho de capital? Valorização da cota. Comprei uma cota 100, vendi a 110. Gui, paga imposto de renda? Pago. Quanto que é alíquota? 20%. Ô, Gui, ouvi falar que fundo imobiliário é isento de imposto de renda. Dividendo de fundo imobiliário e de ação são isentos de imposto de renda. Ou seja, o dinheiro que cai lá na sua conta, ele é isento de imposto de renda. Cai líquido lá pra você. Você não precisa pagar imposto de renda sobre isso. Porém, valorização da cota do fundo imobiliário, você precisa pagar. Só que tem um outro ponto aqui, ó. Existe aqui, né? O que a gente chama de fundo de investimento passivo que é negociado em Bolsa. São os famosos ETFs. Então, a gente tem o ETF, por exemplo, que segue um determinado índice de ações. Segue, por exemplo, o Ibovespa, que é o BOVA11. A gente tem ele aqui. E a gente tem o ETF de renda fixa. ETF, por exemplo, é que segue um índice de renda fixa. Supondo que seja um ETF aqui que siga a rentabilidade, né? Um tesouro Selic. Olha que doideira. Quando você vende um ETF de renda variável, de ações, e você tem lucro, você precisa emitir a DARF, o Documento de Arrecadação de Receitas Federais. É sua responsabilidade emitir esse documento e realizar o pagamento. Quando você tem lucro com um ETF de renda fixa, você paga o imposto de renda, mas você não emite DARF. O recolhimento é realizado na fonte. Olha que doideira. Meu Deus. Por que os caras não arrumam isso e fazem uma coisa só? Você sabe quanto eu tenho que pagar. Porque você sabe. Na renda fixa, como você não sabe? Na renda variável, receita. Ajuda a nós, receita. Assim não dá. Você complica a nossa vida. Nossa vida já é muito complicada. Transporte, trânsito, conta, boleto. Ajuda a nós, né? Mas enfim, DARF aqui, não DARF aqui. Então só recapitulando, né? Ação, pago a DARF? Sim. Quando você vender, hein? Ah, tô lá, Gui, comprei uma ação a 100, ela tá 200, vou pagar imposto de renda. Você tá vendendo? Se você não vendeu, não emite DARF, tá? Só quando você vendeu, acima de 20 mil reais no mês, opa, tive lucro. Emite DARF. Fundo imobiliário, Gui, comprei uma cota a 100, ela tá 150. Tenho que pagar a DARF? Você tá vendendo? Se não vendeu, não precisa pagar. Vendeu, tive lucro, tenho que pagar, emitir a DARF, tá certo? Um derivativo, e aqui o caso que a gente acabou de falar dos fundos passíveis que seguem determinados índices. Gui do céu, agora que eu fiquei sabendo que eu precisava ter emitido uma DARF, e agora? Você vai no portal lá do ECAC, que é da Receita, vai emitir a DARF, vai colocar as datas da operação, e ele automaticamente vai calcular qual que é a multa, né? O que é que você tem que arcar, além, obviamente, da alíquota de imposto de renda, que vai incidir sobre o lucro da operação. Se não, o japonês da federal vai na sua casa, tô brincando. Mas tem que regularizar a sua situação perante a Receita, porque as consequências podem ser muito ruins. No final das contas, a pior delas pode ser bloqueio do CPF, não dá pra sair do país, é uma coisa chata pra caramba, tá? Então, regularize a sua situação frente à Receita Federal. E essas são as modalidades e como você deve pagar imposto de renda nos seus investimentos. Você já viu aqui que o modelo mais complicado, né? Que precisa da sua atuação, cálculo, né? Colocar os dados ali, é a emissão de DARF, né? O pagamento ali de imposto sobre as operações de renda variável. Isso não significa que elas deixam de ser vantajosas, mas sim um pouquinho mais complexas. Se você é assinante da FinClasse ou da Speed, você tem um guia completo detalhado de como emitir, pagar, imposto de renda, declarar, DARF e tudo mais. Muito obrigado pela sua atenção. Deixe seu comentário se tá faltando alguma coisa aqui. No próximo vídeo a gente vai mostrar aqui ativos e investimentos que são isentos de imposto de renda. Sabe tudo isso que a gente falou? Esquece, porque a gente vai falar ativo que não paga imposto sobre o lucro. Então até a próxima.